Todo mundo quer fazer churrasco, mas só existe um jeito gaúcho de fazer churrasco. E só um especialista em fazer churrasco desse jeito. Desde 1979, a Fogo de Chão aprimora a receita do verdadeiro churrasco gaúcho. Uma receita que ganhou o Brasil e o mundo pelo estômago e pelo coração. Porque desde o início respeitou o consumidor e pensou naquilo que as pessoas queriam e esperavam. A grande explicação para tanto crescimento é a honestidade e o carinho com que tratamos nosso negócio e as pessoas que fazem parte dele. E é a qualidade das nossas pessoas que dá fôlego e garante toda a performance. Cursos, palestras sobre gastronomia e investimento no conhecimento abastecem nossos colaboradores em um programa de treinamento anual de referência. Pouca rotatividade na equipe, muita eficiência na hora de delegar e trabalhar junto. Funciona assim. Qualidade para nós é palavra-chave. Na mais tradicional churrascaria premium do país, as carnes não passam, desfilam. Uma seleção dos melhores cortes do mundo convive em harmonia com uma carta de vinhos estrelada e cervejas especiais. O buffet mais completo de saladas e uma seleção especial de sobremesas coroam um serviço de excelência. Serviço e atendimento sem igual. Feito por pessoas para pessoas. Essa é a receita do sucesso. Sucesso que fazemos questão de dividir com nossos clientes, acionistas e funcionários pelos próximos 35 anos. Quem gosta do verdadeiro churrasco sabe, fogo de chão é o ponto mais alto da carne. Um jeito único de fazer churrasco. Acesse www.fogodechão.com.br e saiba mais.